Morreu hoje em São Paulo o empresário Domingo Alzugaray, dono de um dos mais importantes grupos de comunicação do país. Nos anos 70, o empresário fundou a Editora 13, empresa que publica dezenas de revistas, entre elas a semanal Isto É. Alzugaray tinha 84 anos. A causa da morte não foi divulgada.